Um homem de 26 anos, uma mulher de 20 e um menor de idade de 16 foram presos na tarde desta terça-feira em Caratinga pela suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas. Dr. Luiz Eduardo deu mais detalhes sobre a ação dos policiais. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima na tarde de ontem que três indivíduos estariam em um carro preto, um golfe preto. Eles estavam estacionados, eles iriam se dirigir para a BR-116 para encontrar com uma pessoa que estava vindo de fora a fim de vender quantidade considerável de droga. Com base nas informações, com base na denúncia, uma equipe da Polícia Civil deslocou outro local e lá presenciou a chegada desse carro, desse golfe, com três indivíduos. O carro já chegou com essas três pessoas, era um casal e um menor que estava no banco traseiro. Segundo o delegado, os suspeitos foram abordados nas imediações do bairro esplanada às margens da BR-116 em uma tentativa de fugir das autoridades. Sendo a viatura da Polícia Civil que estava no local e tentou fugir e foi abordado, o veículo foi abordado e dentro do veículo foram encontradas três pedras de craque. Essa prisão deu início a um procedimento, uma prisão em flagrante. A Polícia Civil tem 30 dias para concluir essa prisão em flagrante e irá aprofundar as investigações para saber onde essa droga estava, quem iria buscar essa droga e quem são os possíveis outros participantes que não estavam no local. No total, três pedras de tamanhos consideráveis de craque foram retiradas das ruas. Se fracionadas, poderia abastecer mais de 100 usuários. O lucro ao traficante poderia ser de mais de mil reais. A princípio negaram o crime, falaram que teriam dado carona com o menor, mas a equipe já estava no local e onde eles falam que teriam dado carona com o menor, a equipe estava. Então eles já chegaram com esse menor no carro. A ideia deles era que levasse uma mulher, um homem e um menor para dar uma aparência de legalidade à conduta deles, porque um carro passando com, aparentemente, uma família dentro, ninguém iria desconfiar. E, na verdade, eles estavam ali esperando alguém para vender essa droga. Esse menor trabalha de servente pedreiro com o autor. Foram autuados por trafo de droga com uma causa de aumento de ter a participação de adolescente no fato. Eles foram autuados em flagrante e conduzidos para o exílio de Caratinga. O delegado afirmou que esta ação foi bem sucedida devido à participação da comunidade, que colaborou com as autoridades no repasse das informações. É importantíssima a atuação da sociedade. Há alguns crimes que são praticados a todo momento e que a sociedade consegue ver esse crime ser praticado e a polícia não consegue estar em todos os locais. Então essa participação da sociedade, fazendo denúncias anônimas, informando o fato da polícia, nos ajuda e muito. Quem quiser denunciar, nós temos o telefone 181, que é o disco de denúncia anônimo, pode ligar. Lá não pede informação nenhuma da pessoa, nenhuma qualificação. A pessoa vai narrar o fato e esse fato vai ser passado à Polícia Civil. Ou mesmo nos telefones da Polícia Civil, que é 197, que é o telefone de emergência, ou 3322-6500. A pessoa vai narrar o que é 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 o que é